Foi um espaço de três quartos de hora, começou a encarvalhar milhas e alastrou, porque assim abaixo, com uma rapidez, uma coisa fora de sério. Nunca tinha visto uma situação desta, que realmente era o fim do mundo, o vento proporcionava-se e era de fugir. Eu fiquei sozinho aqui. Às 20 da manhã, era um furacão de lume. Não tem explicação possível. Com a força que ele ia, com a força que ia, perderam casas, morreram animais, máquinas queimadas. Lá estava lá um empreiteiro, tinha lá caminhões, giratórias, tudo, tudo. Ardeu tudo. Não tem. Não tem. Obrigado.